Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Cumprimento a todos com a paz do Senhor Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Quem está feliz diga glória Quem está alegre diga aleluia Quem sente a presença do Espírito Santo esta noite Abra sua Bíblia no livro de Marcos Marcos capítulo de número 16 Versículos 17 e 18 Marcos capítulo 16 Versículos 17 e 18 Enquanto você procura esse texto bíblico Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês Agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui no altar Minha esposa Bispa Aguimara Deus abençoe É a vice-presidente dos militantes missionários E a mulher mais bonita deste mundo Deus abençoe minha esposa, minha companheira Que me ajuda em tudo Eu glorifico a Deus pela vida da Bispa Aguimara Deus abençoe em nome de Jesus Louva a Deus pela vida dos meus filhos São quatro Álvaro, Eduardo, pastor Eduardo, pastora Nara e o Gabrielzinho Deus abençoe meus filhos Os genros e noras Pastor Jessé e a pastora Bruna E também os netinhos Débora O Beni Vou botar na ordem aqui de idade Débora, Dudu, que é o Eduardo, o filho E o Beni Deus abençoe a minha família Minha sogra está por aí também Missionária Arminda Aproveitar e mandar também um beijo para minha mãe Missionária Raimunda Raimundinha Santos Enfim Deus abençoe meu pai também Que está me assistindo agora Deus abençoe a todos da minha família Louvar a Deus pela vida de todos os pastores Pregadores que estão ocupando aqui este púlpito Deus vos abençoe Meu amigo Ademar Deus te recompensa por tudo Ademar é um irmão que Deus me deu Um amigo Para a vida, né? Deus abençoe o Ademar É um parceiro É um irmão É um amigo Mais do que o irmão, né? Existem amigos E amigo mais chegado do que o irmão E Ademar é um deles Eu quero glorificar a Deus pela vida Do meu irmão Ademar Da sua esposa Missionária Alveíza E de toda a sua família Amados Quem veio aqui para Ouvir Deus falar? Quem veio aqui para receber o seu milagre? Marcos capítulo 16 Versículo 17 Quem encontrou, diga amém Amém E estes sinais seguirão aos que? Em meu nome Expulsarão Demônios Em meu nome Falarão novas Línguas Em meu nome Pegarão nas Serpentes E se beber alguma coisa mortífera Não lhes farão dano Versículo 18 Emporão as mãos sobre os enfermos E eles serão Curados E eles serão Curados E eles serão Curados Fecha a Bíblia Fecha a Bíblia Fique sentado Pernambuco Com uma grande caravana Pastor Júnior É um amigo Que Deus me presenteou Desde 2018 A gente se conhece E cada dia que passa A gente vai estreitando Mais ainda esta amizade Quem veio lá De Caruaru Pernambuco Com o pastor Júnior Levanta a mão E dá glória a Deus Olha aí Povo lindo Deus abençoe Muito obrigado Ano que vem Queremos vocês de novo Viu? Glória a Deus Daqui a pouquinho Vamos estar aqui Com o cantor Alisson Santos Mas enquanto isso Vamos ouvir um pouco Da palavra Do Senhor Nosso Deus Claro que antes De começar a ministrar E fiz de propósito Não posso deixar De recepcionar O meu amigo Senhor Espírito Santo Ele é a pessoa Mais importante Desta noite Eu te amo Espírito Santo Eu te amo Espírito Santo Levante as suas mãos Bem alto E diga Espírito Santo Eu te amo Diga Espírito Santo Eu te amo Tu tem liberdade Aqui esta noite Espírito Santo Tu tens liberdade Neste lugar Começa a passear Entre nós Começa a passear Entre nós Nós queremos sentir A tua glória Esta noite Nós queremos sentir A tua presença Mais forte Neste lugar Aleluia Aleluia O pastor Wellington Braga Que pregou Agora mais cedo Ainda está por aqui Cadê ele Por favor Pastor Wellington Chega aqui perto de mim Oh glória a Deus Oh glória a Deus Eu queria ter ele escutado Pregar Mensagem inteira Eu tive que resolver Um probleminha E por isso que não pude ficar O tempo todo aqui Mas cheguei na metade Da mensagem Me dê aqui a sua mão Porque o Senhor Deus Tem algo muito precioso Contigo nesta terra Existe uma unção Muito forte Que está liberada Sobre o teu Espírito O Senhor te chamou No ventre O Senhor te escolheu Para uma obra Diferenciada Existe pessoas Que se levantam Com fúria Com inveja E o Senhor está dizendo Ai daqueles que tocam Na unção Que eu derramei sobre ti O Senhor é casado Né? Sim Porque eu estou vendo Vamos falar como eu estou vendo Eu estou vendo Na última fileira Uma mulher A tua esposa está por aqui Em cima do altar No altar Está aqui em cima Ela está em com a fileira Por aí Eu estou vendo ali Pelas últimas fileiras Eu vejo uma mulher Não sei se é a tua esposa Eu estou vendo Uma mulher de roupa De vestido Corvinho É tua esposa Essa aí? É? 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 É ela Então Vem aqui do lado dele Filha Só que eu vejo Um relógio De cor vermelho No braço dela Vê para mim Se ela está usando Relógio Sim Relógio vermelho Vermelho Ela está convertida Corvinho Com botões É assim? Isso Isso Segura aqui na mão Do teu esposo Ela é badaga Vem cá irmã Coloca aqui a mão Na mão Está aqui ao lado Aqui Põe a mão aqui Sobre as nossas mãos Aqui Aqui Porque esta união Tem incomodado o inferno Satanás tem feito De tudo Para destruir A vida de vocês Porque existe Um ministério Com os dois O senhor está dizendo O chamado É para os dois O senhor vai te usar Também filha O senhor vai te usar Também irmã Com muita autoridade Curas Milagres Libertação Vão acontecer Pelas tuas mãos Por isso o senhor Me mostrou A mulher E o senhor Está dizendo Que está vindo Uma unção forte E esta unção Que vocês já receberam Até agora Não é nada Comparado com aquilo Que está vindo Sobre o ministério De vocês Deus vai soprar O teu nome O senhor Vai derramar Algo forte E ao ouvir A mensagem A pregação Que o senhor Vai extrair Dos teus lábios Pessoas serão Impactadas Curadas Libertas Saradas Porque vem algo novo Sobre a tua vida A partir de agora E já Com Me Sol Pega Estou vendo um homem Aqui em cima Do altar Ele está de Camisa social Cor azul Cor verde Verde claro Isso é verde Jesus Verde Tem Claro Com gravata Verde escuro Tem Tem um homem Aqui Mas ele usa barba Alguma coisa assim Isso De barba Tá com barba Por favor Vem cá Vem cá Está vindo Qual é o seu nome João Paulo Pai do senhor O senhor te conhece João Paulo O senhor te conhece Na tua intimidade Conhece a tua história A tua esposa Eu vejo Ela está usando óculos Eu vejo uma tiara Na cor Vermelha Ela está com a pulseira No braço direito Então corre aqui Irmã Vânia Porque tem uma unção Para ti e para o teu esposo Aqui esta noite Está vindo Eu estou sentindo Deus Aqui neste lugar A unção de Deus Geralmente Vem pelas cantoras Depois alcança o esposo Aqui Vem pelo esposo E alcança a cantora Porque a unção Começa por ti E chega até ela esta noite E o senhor está dizendo A obra é com os dois E eu farei coisas grandes Através de vocês O senhor está derramando Uma unção nova Vânia Te prepare Para começar a ver Câncer Ser expelido Dos corpos das pessoas Ao entoar Do teu louvor Quando tu cantar O senhor está dizendo Eu vou curar enfermo Eu vou libertar vidas E o senhor está dizendo Na palma da tua mão João Paulo Eu estou colocando Um dom perfeito Da cura Ao tocar Nessas mãos Nas pessoas Caroços serão arrancados Porque o ministério É com os dois O senhor confirma isso Esta noite Então receba A confirmação Do espírito E uma unção nova Vem sobre você Desde o senhor Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo De Deus Seja bem-vindo Espírito Santo De Deus Seja bem-vindo Quem está sentindo a presença dele Quem está sentindo a glória dele A minha palavra vai ser rápida Essa noite Porque eu tenho que ouvir ainda os cantores Canto Alisson Santo vai chegar daqui a pouquinho Tenho que ouvir ainda Alisson Santo Então minha palavra vai ser rápida nesta noite Mas deixa o Espírito Santo falar com você Deixa o Espírito Santo fluir na casa Oh glória O Senhor está curando uma mulher agora O Senhor me mostra Uma cura alcançando uma mulher no estômago Estou vendo uma gastrite se formando E o Senhor curando uma mulher agora no estômago Eu vejo uma mulher de vestido cor laranja Vestido longo E esta mulher está usando sapato branco com brilhos E uma bolsa preta também com brilhos Por favor esta mulher onde estiver Dá um jeito de... Já está aqui Já está aqui O Senhor está curando o teu estômago esta noite Eu quero pedir uma obreira Que coloque a mão do estômago dela agora Porque a cura e o milagre Está alcançando a vida dela Ela baraxandará Eu estou vendo aqui pelo meu lado direito Eu estou vendo pelo corredor do lado direito Mais ou menos pela primeira fileira Eu estou vendo uma mulher com um vestido cor pink Com flor e florado Uramandakashi anderebandaga Urimihalabarashuria Cabelos longos Vê para mim que é sapato branco Isso Isso Ilabandekevashuria Mas eu vi um homem do lado Com calça preta E paletós Paletós cinza Está aqui Está aqui O Senhor está visitando a tua vida Filha Mas o Senhor também visita a vida do teu Desse homem Não sei quem é ele Desse homem que estava do teu lado O Senhor visita a tua vida Visita a vida dele A tua vida o Senhor visita com uma cura A tua vida o Senhor visita com milagre Irmã Eu vejo Deus tocando agora o teu corpo físico Nesta região aqui do umbigo Dois dedos abaixo O Senhor arrancando uma ferida E ele está dizendo Eu sou o melhor ginecologista Que você já conheceu A cura te alcança agora Para a vida dele Eu vejo Deus tocando agora A tua coluna Na região da cervical Na C2 O Senhor tira essa lesão E a cura te alcança O milagre chegou Alguém coloca a mão na cabeça dele E uma irmã coloca a mão na cabeça dela Porque o milagre está sendo liberado O milagre está sendo liberado Enquanto a igreja levante a mão Para dar glória O meu Deus está curando agora Seja bem-vindo Espírito Santo Levante as suas mãos E glorifique o Espírito Santo de Deus Deus está visitando um homem Olha Eu tive essa visão já umas duas ou três vezes Aqui sentado ainda E me repetiu Na quarta fileira do meu lado direito Eu vejo um homem de calça Cor marfim Ele está com um terno na cor azul Pronto, está aqui, River Para aí Eu vejo uma gravata Uma gravata na cor marfim Tipo escuro Isso E tem Tem uma mulher Tem uma mulher que está com uma roupa Assim Tipo florada rosa Isso Ela está usando uma tiara Está assim O Senhor está visitando a vida desse homem agora Com Já está aqui na frente Já está O Senhor está visitando a vida desse homem agora Quebrando Uma obra de macumbaria De feitiçaria Que foi feita Essa mulher Eu vi ela Não sei o que era dele Mas eu vi ela do lado Essa mulher É o que dele Não sei o que era dele Só que eu vi ela do lado Porque Deus está visitando Hã? Eu sou esposa Esposa Deus está visitando a ela também O Senhor me mostrou A mesma obra que foi feita para ele Feita para ela Uma obra de feitiçaria Que foi feita para acabar Acabar com a história de vocês Tanto no casamento Como na área financeira O Senhor Meu Deus Está indo agora Desfazer a obra que foi feita Ele está dizendo Tudo que deu errado Até agora Eu estou colocando O ponto final A obra de Satanás Está sendo cancelada Eu quebro Para dar vitória a vocês O Senhor diz No casamento O diabo não toca Nas finanças O diabo não toca Porque hoje Eu dou vitória E chegou um tempo Novo Receba vitória Receba a bênção Para a vida de vocês Enquanto os militantes Levantam a mão Para dar glória Enquanto os militantes Levantam a mão Para dar aleluia Jesus está operando Nesse lugar Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo O Senhor está visitando agora O Senhor está visitando Uma mulher Eu vejo uma cura Alcançando Eu vejo uma cura Alcançando Essa região aqui Também do útero De uma mulher Eu vi uma mão Pousando aqui Nessa região Da barriga dela E arrancando uma ferida Nessa região Eu estou vendo Uma mulher Ela está De vestido Branco Com azul Vestido branco Com azul Só que eu vejo Duas mulheres Com vestido iguais Está uma do lado Da outra parece Olha para mim Por favor Ela está Vestido branco Com azul Só que tem um Que o vestido é normal A outra é vestido longo Eu quero orar Para ela que está Com o vestido longo Está aqui Já está aqui Ela está De sandá Uma rasteirinha Eu quero orar Por essa Ela usa Óculos É essa que eu quero orar Ela usa Óculos Eu preciso orar Por essa mulher Agora Eu vejo aqui O senhor Trazendo a cura Para ela O senhor trazendo Uma cura Para o sangue Desta mulher Trocando o sangue Desta mulher É essa mulher Que eu preciso orar Por favor Já tem uma meia hora Que eu vi isso Ó A roupa Branca Com azul Essa mulher Usa óculos Só que eu via ela De uma sandália Tipo uma rasteirinha É essa mulher Que eu preciso orar Nessa noite O senhor Meu Deus Tem a cura E o milagre Que esta mulher Precisa receber Já tem uma meia hora Ver se essa mulher Ainda está por aí Porque eu preciso orar Com ela Urgente Porque a cura Chegou Para a vida Dela A meia hora Atrás Eu vi isso Estão dizendo Que ela saiu Ah Saiu Tinha essa mulher Aqui e ela saiu Ok Se alguém estiver Perto dela Ou alguém Vem com ela Dá um jeito De ligar Para ela vir Receber A cura Dela Em nome Do senhor Jesus E quando Alguém liga O senhor Está me mostrando Também um homem Na verdade Já deve ter Uns 15 a 20 minutos Atrás Que Deus me mostrou Isso Eu vi um homem Que o senhor Está trazendo Olha só Eu vejo um homem Com uma camisa Golapolo Na cor bege Manga curta Eu vejo um homem De calça preta Sapato preto Ele está de óculos Vê se esse homem Vê se esse homem Está por aí Olha Observe para mim Camisa bege Golapolo Calça preta Sapato preto Está de óculos Já tem um tempo Que eu vi isso também E o senhor Vê para mim Se localiza Está aqui Só que o senhor Só que o senhor Livramento esta noite O laço Que o diabo Preparou Eu estou Quebrando agora E entregando vitória Para esta criança Não sei o que Que ela é tua Mas eu vi ela do teu lado O senhor entrega Vitória para esta criança Esta noite O livramento do acidente Chega Porque é o projeto De Deus Na vida da criança O diabo Não vai tocar Não vai tirar Porque o meu Deus Vai usar esta criança Poderosamente Na face da terra Receba A bênção Esta criança Receba a bênção Receba o livramento Em nome do senhor Jesus A igreja levanta a mão E dá glória a Deus Diga aleluia Diga glória Deus está quebrando Um laço de morte Eu vi um laço Sendo cortado Contra a vida De uma pessoa Eu vejo uma pessoa Por nome de Tarcísio Tarcísio Alguém por este nome Tarcísio Levanta a mão E dá um jeito De identificar para mim Tarcísio Tem uma pessoa aqui Tarcísio Só que o Tarcísio Que eu estou vendo Ele está de calça jeans Com os detalhes rasgados Na perna É esse o Tarcísio Que eu quero orar Tem sim Tem Tem Ok Mas o Tarcísio Que eu vejo Ele está com um chaveiro No bolso direito Está sim O Tarcísio Que eu vejo Tem um relógio No braço esquerdo Cor prata Tem Tem O Tarcísio Que eu vejo Está de camisa Mangalunga Tipo na cor Parece com laranja Mas não é laranja Que cor que é isso Tem Tem O Ramahanda O senhor está dizendo Eu estou cortando O laço de morte Contra a vida do Tarcísio Tarcísio O diabo tem muita fúria Contra a tua vida O laço foi armado Era para acontecer Dentro de 17 dias Só que o senhor Está dizendo Tarcísio Eu te escolhi E o projeto Está em andamento E por causa do projeto Eu te livro Da morte De hoje Tarcísio Seja bem-vindo Espírito Santo Já alguns minutos Acho que depois Peguei o microfone Me veio aqui Uma visão por duas vezes Eu vi aqui em cima Do púlpito Uma jovem Ela usa franja Com vestido Preto com flores Tem Tem Mas vem para mim Se o nome dela É Kailani Isso Kailani O senhor te chama Kailani Me dê a mão Cadê Está vindo O Ramahanda O senhor diz assim Eu te conheço Pelo teu nome Porque eu te escolhi Ainda no ventre Da tua mãe E o senhor está me dizendo Que existe uma unção Sobre a vida Da tua mãe Ela faz a obra Quem é a tua mãe E o que ela faz na obra Qual é a consagração dela Ela é o que Ela é pastora O senhor está me dizendo Que ainda no ventre Da tua mãe Ele te escolheu E a unção Que está nela Vai ser derramada Sobre ti também Existe um projeto Em andamento E te prepare Porque a tua história Vai ser marcada Por milagres A unção Do Espírito Santo Começa A acontecer De uma forma Crescente Sobre a tua vida A partir de agora Se eu fosse você Eu levantava a mão Para dar glória Se eu fosse você Eu levantava a mão Para dar aleluia O Nibicã da Arábia Deixa o Deus Dos militantes Se manifestar Aqui nos militantes O Ramanda Quebaxar Sinta a presença dele Sinta a presença dele Sinta a presença dele Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Deixa eu falar aqui O nome que eu estou Escritando aqui agora Messias Tem alguém por nome De Messias É jovem Quem é que é Um rapaz Messias Tem duas pessoas Mas que eu quero orar Está com o cabelo Pitado de roxo Tem 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 Então vem aqui Messias Vê se A camisa dele É azul escura Sim Calça preta Isso Ginela branca Isso Ora Marrala Marachá Agora vê se na Orelha esquerda dele Tem um brinco Tem E vê se é no formato De cruz Tem Então agora Olha na nuca dele Vê se tem uma tatuagem Tem A tatuagem Como se fosse duas asas Aperta assim Vê para mim Tem Tem Messias O meu Deus te conhece Está dizendo assim Não fuja Porque o meu projeto Está em andamento E eu vou te usar Para ganhar muitos Porque muitos falaram Não tem jeito para ele Não vai prestar Mas o senhor disse Eu vou investir nele E vou usar nas minhas mãos Messias O processo Começou Na tua vida Muitos não dão nada Pelo Messias Muitos apontam o Messias O senhor diz assim Eu vou fazer do Messias Uma potência na minha mão Te prepara Viu Messias A tua vida vai ser benção Para a vida de outras pessoas E aqueles que disseram não Aqueles que apontaram E acusaram O senhor está dizendo Eu vou confundir Porque eu sou Deus Que usa as coisas que não são Para aniquilar as que são Eu levanto o pequeno Para confundir o grande E eu uso aquilo Que ninguém mais escolheria Então Messias O meu Deus te pega hoje E a partir de hoje É tudo novo Esperando Chegou que a mulher Do vestido branco com azul Que tinha duas iguais Chegou Chegou Ela está aqui na frente Eu preciso orar por ela Tá Só que eu vi Na visão que eu via Eu via um homem Com camisa Corvinho Do lado dela Esse homem não estava vendo Nada dela Mas só via como referência Aonde ela estava Tinha alguém Do lado Sim Sim Ela disse que tinha Um homem realmente Ok Era como referência Então é essa pessoa Ela está dizendo Quem é aqui Ela está dizendo Quem é Meu esposo Seu esposo Ele estava com camisa Corvinho Sim Sim O senhor meu Deus Está trazendo a cura Para o teu sangue Essa noite Eu quero pedir uma mulher Uma irmã Que coloque a mão na cabeça O esposo dela está aqui Hã? O esposo dela está aqui A camisa é vinho Sim Fica do lado da tua esposa Irmã Deus me mostrou os dois Fica do lado da tua esposa Mas o senhor está curando ela agora A cura de Deus te alcança O senhor me mostra Uma enfermidade Uma seta que foi jogada No teu sangue E o senhor está dizendo Eu estou arrancando Todo o sangue velho E estou injetando Um sangue novo Nas veias dela O milagre te alcança Irmão De camisa vinho Abra as tuas duas mãos Assim ó Porque está deixando Descendo Uma chave na cor dourada Na palma da tua mão E o senhor está dizendo assim ó Tu me pediu Para eu abrir Uma porta financeira Porque tudo está travado Nas tuas finanças Só que hoje eu respondo A tua oração E já estou enviando Para ti um presente Que vai alegrar O teu coração Vai vir para tua mão Algo novo Na área financeira Te prepare Vai ser uma porta Espaçosa Leva o teu milagre também Enquanto os militantes Levantam a mão Para dar glória Jesus está operando Há poder no nome de Jesus Diga Há poder no nome de Jesus Diga Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso Não existe nenhum nome Que se iguale a esse nome O nome de Jesus O nome de Jesus é mais profundo Do que o oceano Atlântico O Índico E o Pacífico Junto O nome de Jesus É mais alto Do que a montanha do Everest Da cordilheira dos Andes E do Himalaya E até mesmo Do Ararat Junto O nome de Jesus É mais quente Do que o fogo vulcânico E o nome de Jesus É mais doce Do que o mel Esse nome É forte Paulo disse Ele mesmo Ele quem Paulo Jesus Que tem Jesus Ele mesmo Achando-se na forma E semelhança de Deus Não teve por usurpação O ser igual a Deus Antes humilhou-se a si mesmo E foi obediente Até a morte Morte de cruz Por isso Deus o exaltou Soberanamente E lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que é o nome De Jesus Cristo Se dobre todos os joelhos Dos que estão no céu Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse que só Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Levante a mão E adore esse nome Jesus 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 Se Jesus É tudo para você Aplauda o nome De Jesus E Jesus disse Estes sinais Seguirão aos que creem Faremos o que Jesus Em meu nome Sim Mas o que faremos No teu nome Primeiro Expulsarão demônios Segundo Falarão novas línguas Terceiro Pegarão nas serpentes Quarto Se beber alguma coisa mortífera Não lhes farão dano algum Quinto Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Todas as pessoas Que estão sentindo Algum tipo de enfermidade Dores por exemplo Só as pessoas Que sentem dores Não vem a frente não Só levanta a mão bem alto Todas as pessoas Que estão sentindo dores Dores Segura o mão em cima Essas dores vão desaparecer Agora Pai Quem ora aqui é teu servo Teu filho Adão Santos E eu oro por essas pessoas Que estão sentindo dores Dores É para sumir Some Vai embora Some Desapareça Some Some Vai embora Some Some Em nome de Jesus Baixa a mão Baixa a mão Já orou reverendo Já Mas foi rápido Sim Aprendi com o mestre E o mestre me ensinou Filho Olha Como é que eu faço Não é por muito falar Que serei resolvido Jesus ele não batia o pé Ficava Não ele chegava Quer ser curado Quero Fica curado Quer andar Quero Levanta e anda É assim que ele trabalha Baixa a mão Todas as pessoas Que tem hérnias Caroços Nódulos Tumores Pelo corpo Levanta a mão Bem alto Pessoas que tem hérnias Pelo seu corpo Hérnia no umbigo Na virilha Hérnia pelo corpo Levante a mão bem alto E segura a mão lá em cima Pessoas que tem caroços Nódulos Tumores Pelo corpo Levante a mão bem alto E segura a mão lá em cima Lá no alto Mulheres que tem caroço No seio Quando aperta a mão no seio Tem um caroço Tem um nódo Tem um tumor Levante a mão também Segura a mão lá em cima Todas as pessoas Que tem hérnias Caroços Nódulos Tumores Levante a mão bem alto E segura a mão lá em cima Segura a mão lá no alto Essa hérnia Esse caroço Nódulos Vão desaparecer Agora Sumir Sumir Depois da oração Tu vai passar a mão Vai procurar Não vai achar mais nenhum lugar Vai sumir Alguém crê nisso ou não? Se você crer Vai sumir Agora Reverendo E se não crer Se não crer Vai sumir do mesmo jeito Se crer Vai sumir Se não crer Vai sumir do mesmo jeito E se não sumir Se ninguém for curado Se ninguém for curado Agora É porque eu não sou Homem de Deus Se ninguém for curado Aqui agora É porque Jesus Não está na minha vida E se for curado Se for curado Eu continuo sendo nada E Jesus será glorificado Segura a mão lá em cima Pai Quem ora aqui É teu pequeno Teu servo Pedaço de barro Tu me conhece Eu te conheço E eu falo com essas hérnias Caroços Nódulos Tumores Para desaparecerem agora Hérnias Some Caroços Vai embora Nódulos Tumores Some 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 Vai embora Vai embora Vai embora Some 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 Em nome de Jesus Baixa a mão Olha pra cá Pessoas que tem problema de surdez Um dos teus ouvidos estão ficando surdo Um dos teus ouvidos está ficando surdo Já não escuta mais direito de um ouvido Ou dos dois Os dois estão ficando surdo Problema de audição Levanta a mão bem alto Quem tem problema na audição Um ouvido está perdendo a audição Ou os dois Levanta a mão bem alto Segura a mão lá em cima Lá no alto Lá no alto Segura a mão lá em cima Pessoas tem problema Mais de 15 pessoas Mais 20 Problema de audição Perdendo a audição de um ouvido Outros dois Levanta a mão Segura a mão lá em cima Segura a mão Quem usa aparelho no ouvido Tira o aparelho Tira o aparelho auditivo Que se for surdo completamente Quem estiver perto dele e dela Levanta a mão dele Levanta a mão dela Quando eu começar a orar Tu vai perceber que o teu ouvido Vai se abrir Tu vai começar a sentir um alívio Uma paz Vai começar a escutar Perfeitamente Perfeitamente Segura a mão lá em cima Pai Quem ora aqui é teu servo Adão Santos Tu me conhece Porque nós somos amigos Eu falo com esses ouvidos surdos agora Ouvidos É fato Abra-te 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 Começa a se abrir agora Começa a se abrir agora Alguém já está sendo curado ali da audição Receba a cura Outra pessoa ali já está sendo curada do ouvido Receba a cura Receba Tem outra pessoa sendo curada da audição agora Receba Mais outra pessoa sendo curada Tem várias pessoas agora Que o ouvido está se abrindo A audição está se abrindo agora Muita gente sendo curada do ouvido E agora Receba a cura Receba o milagre Receba a cura Receba o milagre Sejam todos curados em nome de Jesus Para a glória de Deus Oh glória Baixa mal Eu fiz a primeira oração Por quem tinha dores Quem estava sentindo dores Procurador agora Se era dor na cabeça Chacoalha a cabeça Se era dor no corpo Aperta a mão no corpo Vê se está doendo ainda Ou se a dor sumiu Procure Se sumiu É sinal que Jesus está nos militantes E ainda faz milagre aqui em Crato, Ceará Procurou as dores? É verdadeiro que procurei Não encontrei mais não Só quem procurou as dores E não encontrou mais A dor sumiu Sumiu Só quem a dor sumiu agora Levanta a mão bem alto E segura a mão lá em cima Só quem a dor sumiu Levante a mão bem alto E segura a mão lá em cima Lá no alto Mais de 20 pessoas Com as mãos levantadas As dores simplesmente Desapareceram Mais de 30 pessoas Mais de 30 pessoas Com as mãos levantadas As dores simplesmente Desapareceram Para a glória de Deus Amém Aplauda 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 Jesus Aplauda Jesus Eu fiz a outra oração Por quem tinha hérnias Lembra? Hérnias, caroços, nodos, tumores Quem tinha hérnia Procura a hérnia agora Se era no umbigo Na virilha Passe a mão Procura a hérnia Procura a hérnia Vê se a hérnia ainda está aí Ou se sumiu Quem tinha caroços pelo corpo Procura o caroço Se era no braço Na perna Na cabeça Onde tinha o caroço? Nas costas Na barriga As mulheres Que tinham caroços no seio Enfia a mão Por baixo da blusa Aplauda o seio Procura o caroço Procura o nodo O tumor Vê se está aí Ou se sumiu Procure Procurou? Reverendo Estou procurando aqui Não encontro uma não Sumiu Não estou encontrando uma E nem vai encontrar Jesus já arrancou Quero abaixo Ou é que é mandar Só quem procurou as hérnias Caroços, nodos, tumores E não encontrou mais Sumiu, sumiu Só quem sumiu Levanta a mão bem alto E segura a mão lá em cima Só quem sumiu A hérnia O caroço O tumor O nódulo Levante a mão bem alto Segura a mão lá em cima Tem mais de 10 pessoas Com a mão levantada Mais de 10 Com a mão levantada Como você está Mais de 15 Com a mão levantada Como você está Fica em pé Só quem sumiu aí Com a mão levantada Fica em pé Permaneça com a mão levantada Mas fica em pé Com a mão levantada Fica em pé Alguém vai lá com o microfone Com a mão levantada Fica em pé Ok Com a mão levantada Vem aqui na frente Vem aqui na frente Rapidinho, rapidinho Ninguém vai tomar o teu lugar não Tá bom? Fica tranquilo Com a mão levantada Como você está Vem aqui na frente Depressa Vem aqui na frente Depressa Com a mão levantada Só quem sumiu A hérnia O caroço O nódulo Tomou Com a mão levantada Sai do seu lugar Vem aqui na frente Bem rapidinho Bem depressa Vem aqui na frente Vem aqui na frente Eu fiz a outra oração Pelas pessoas Que tinham problema Na audição Quem estava ficando Com o ouvido surto Perceba que o ouvido Se abriu agora Está escutando Perfeitamente Está ouvindo Claramente O ouvido se abriu A audição se abriu Quem foi curado Do ouvido A cantora aqui Está dizendo Que acabou de ser curada A Helena Acabou de ser curada O caroço Desapareceu Oh glória Quem tinha problema De audição O ouvido se abriu Agora Está curado Do ouvido Quem foi curado Do ouvido Agora Está escutando Bem Levanta a mão Bem alto Quem foi curado Do ouvido Levante a mão Bem alto De mão levantada Sai do seu lugar E vem aqui Para frente Também Quem foi curado Da audição De mão levantada Sai do seu lugar Caminha aqui Para frente Caminha aqui Para frente Vem aqui Para frente Vem aqui Para frente Vem aqui Para frente Outro microfone Ok Deixa eu só perguntar Rapidinho O nome da pessoa O que ela estava sentindo Bem rapidinho Para a gente já Entregar o microfone Para o cantor Primeira pessoa Qual o seu nome? Violete Sentia o que? Qual era o problema? Era um caroço Que eu tinha Tinha um caroço Já passou a mão? Já procurou o caroço? Já procurei Já Está aí ou sumiu? O caroço está aí Ou sumiu? Sumiu Sumiu Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? Anitta Anitta sentia o que? Caroço no seio direito Caroço no peito direito Já passou a mão no peito direito Procurou o caroço? Sumiu Sumiu? Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? Valdir da Silva Qual era o problema? Era os caroços Que nascem em minha cabeça Direto Que eu não podia nem Fiscar Já procurou Já procurou o caroço? Está aí ainda Ou sumiu? Já se usa a Deus Acabou Sumiu Então diga obrigado Jesus Glória a Deus Os que forem falando Já vão sentando Outra pessoa Qual o seu nome? Lourdes Sentia o que Lourdes? Uma quintura Não sei Uma quintura Está sentindo quintura ainda? Estou não Sumiu Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? Damião Qual era o problema Damião? Eu tinha um caroço Um caroço também Já procurou o caroço? Já procurei Hã? Já Não sei Não sei de onde era E aí? Deus me curou Curou Aleluia Está chorando Glória a Deus Glória a Deus Não achou mais o caroço Oh glória Outra pessoa Qual o seu nome? Vitório Sentia o que? Ouvido Ouvido Era o ouvido direito Ou esquerdo Ou os dois? Os dois Os dois E agora está escutando bem? Estou Está ouvindo bem? Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? A Maurício Sentia o que? Estava ouvindo Dois ouvidos Dois ouvidos E como é que estão Os ouvidos agora? Estou ouvindo tudo Está ouvindo tudo Então diga obrigado Jesus Oh glória Outra pessoa Qual o seu nome? É Sentia o que? Estou no ouvido Estou no ouvido também Está doendo ainda? Está não Sumiu a dor Estou diga obrigado Jesus Estava com algodão no ouvido Jogou fora Jogou fora Oh glória a Deus Mais alguém? Seu nome? Luiz Sentia o que Luiz? O microfone está baixinho lá Sentia o que? O ouvido O ouvido Como é que está o ouvido agora? Está melhor Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? Adriana Qual era o problema? Era um nódulo nos seios Nódulo no seio Já passou a mão? Já procurou o nódulo? Está aí ou sumiu? Está não? Desapareceu? Desapareceu Então diga obrigado Jesus Obrigado Outra pessoa Qual o seu nome? Nascinha Sentia o que? Sentia uma dor no peito Está doendo ainda? Está não Sumiu a dor? Sumiu Então diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? Joana Sentia o que? Pedra na vesícula Pedra na vesícula Como é que vamos saber que foi curado? Sentia o que na hora da oração? Eu sentei minha mão tremendo A mão tremendo Sinal de que Jesus está tocando Outra pessoa Qual o seu nome? Eleonite Sentia o que? Tinha nódulo Nódulo Já procurou o nódulo? Já Cadê? Sumiu Sumiu Então diga obrigado Obrigado Jesus Eu sentia muita dor Sentia muita dor E está doendo ainda? Não Sumiu a dor Então diga obrigado Jesus Mais alguém? Seu nome? Meu nome é Alcide Sentia o que Alcide? Hernia de disco Hernia de disco Como é que vamos saber que está curado? Sentiu o que na hora da cura? Eu senti queimando E parou de doer Estava doendo Sentiu queimar E parou de doer Foi Então diga obrigado Jesus Obrigado Oh glória Outra pessoa Seu nome? Elisabeth Sentia o que? Pouca audição Pouca audição E como é que está ouvindo agora? Bem Está ouvindo bem? Bem Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Seu nome? Anitta Sentia o que Anitta? Dor de ouvido E costa muito Eu ouço pouco Dor? Dor de ouvido Eu ouço muito pouco Me ajuda Estou melhor Ouvia muito pouco E agora está melhor É porque aqui em cima Eu quase não estou ouvindo O microfone daí Amém Deus abençoe Outra pessoa Qual o seu nome? Antônio Antônio sentia o que? Dificuldade para ouvir Dificuldade para ouvir Como é que está ouvindo agora? Está bem Está bem? Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Seu nome? Cícero Cícero sentia o que? Dificuldade para ouvir Dificuldade para ouvir também Como é que estão os ouvidos agora? Totalmente normal Normal Então diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Outra pessoa Seu nome? Francisca Sentia o que? Do caroço Caroço? Já passou a mão? Já procurou o caroço? Já passei Não senti mais não Sentiu mais não? Nem vai sentir Jesus já curou Ô glória Outra pessoa Qual o seu nome? Leonardo Sentia o que Leonardo? Audição Audição Como é que está a audição agora? Está ótima Então diga obrigado Jesus Outra pessoa Qual o seu nome? Francisco Sentia o que? Hérnia Hérnia E já passou a mão? Já procurou a hérnia? Está aí ou sumiu? Está aí ou sumiu? Sumiu Então diga obrigado Jesus Outra pessoa O seu nome? Lendoim Sentia o que? Audição Audição Essas noites Eu não estava ouvindo direito Aí destampou de uma vez Destampou foi de uma vez Ô glória Aleluia Outra pessoa O seu nome? Ana Paula Sentia o que Ana Paula? É o ouvido No ouvido Como é que está o ouvido agora? Está melhor Está melhor Então diga obrigado Jesus Tem mais alguém? A última Seu nome? Nina Sentia o que? Eu estou prestes a fazer uma cirurgia Sim Do Rio para cá Para tentar conseguir E aí eu ouvi um louvor de Alisson ontem E eu falei Ô senhor Me leva para um show dele Hoje a minha prima falou que ele ia estar aqui Então Deus ele usa da forma que ele quer E cara Não pode ir Ele traz até você E eu fui curada Amém Glória a Deus Aplauda bem forte o nome de Jesus Ainda tem uma ali Seu nome? É Manuela Sentia o que? Eu tinha uma lesão de menisco E uma lesão de ligamento E os médicos querendo me operar E eu olhava para o médico e dizia Em nome de Jesus eu vou ser curada E agora eu subi a escada E eu estou curada Que eu não conseguia Eu subi a escada de lado E agora? E agora eu subi normal Normal Então diga obrigado Vai subir Vai subir Filma aí Vai subir Vai subir na escada Vai desce agora Pronto Ela disse que não conseguia subir Nenhum degrau Já deu duas voltas Glória a Jesus Está curada Então levante a mão Glorifica a Deus Aplauda bem forte O Deus dos milagres Está nos militantes Oh glória Oh aleluia Jesus disse em meu nome Primeiro Expulsarão demônios Sabia que o diabo não quer sair? O diabo resiste para não sair Sabe o que Jesus disse? Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome expulsarão demônios A arma mais poderosa Que eu conheço Não são os mísseis Os peitos Os tomarrocos Que possuem Os Estados Unidos da América Não A arma mais poderosa Que eu conheço Também não são as armas Atômicas Os mísseis nucleares De média e longo alcance Também não são as bombas H Chamadas bombas de hidrogênio Construídas por muitas Mais potentes da terra Não Sabe qual é a arma Mais poderosa Que eu conheço? Se chama O nome de Jesus Que expulsa demônios O diabo não respeita A metralhadora Satanás não respeita A R15 O diabo não respeita Tanque de guerra O diabo não respeita Uma pistola 9 milímetros Mas o cão Treme nas bases Diante do nome de Jesus Pronunciado pelo crente De poder O nome de Jesus Reina aqui esta noite Esse nome é poderoso Para expulsar demônios Para que direção está A tua casa? Estenda a tua mão Direção da tua casa agora Isso é profético Estenda a tua mão Direção da tua casa agora Debaixo desta unção Desta autoridade Declare Os demônios estão sendo expulsos De dentro da tua casa Satanás está caindo No meio da tua família Os demônios que se levantaram Contra a vida dos teus Já estão batendo e retirados Estenda a mão agora Você tem autoridade Então começa a orar Começa a orar Começa a orar Repreenda esses demônios Expulsa esses demônios Em nome de Jesus Diabo que se levantou Contra a vida financeira deste homem Diabo que se levantou Contra o casamento desta pessoa Satanás que se levantou No meio da família Deste homem e desta mulher De demônio que colocou doenças Que o médico não consegue Encontrar a cura Em nome de Jesus Cristo Nós declaramos agora Sai Nós declaramos agora Sai Declaramos agora Sai Levante as duas mãos agora E declare Levante as duas mãos agora E declare A igreja tem autoridade A igreja tem autoridade Enquanto você está aqui Autorizando O meu Deus está lá Na tua casa Expulsando demônios Expulsando demônios Jesus disse Em meu nome Em meu nome Expulsarão demônios Fica de pé Fica de pé Fica de pé Igreja Em meu nome Expulsarão demônios Uramacanda Alabaxandaraba Põe as duas mãos Na tua cabeça Assim Põe as duas mãos Na tua cabeça Assim Porque o meu Deus Está visitando pessoas Aí agora Uramacanda Alabaya Urimiandaraba Espíritos malignos Escondido na mente Espírito maligno Escondido na mente Desse homem Escondido na mente Desta mulher Que tem levado ele Ao fracasso Aos vícios Ao alcoolismo As drogas A prostituição A mentira A pobreza Espírito maligno Escondido na mente Desse homem Na mente Desta mulher Eu dou ordem Agora Sai Eu dou ordem Agora Sai Eu dou ordem Agora Sai Alguém já está Passando mal Por aí Pessoas já começam A sentir O toque de Deus Agora aí Urimicanda Alabaxandarabia Jesus está libertando Jesus está libertando Jesus está libertando Em nome De Jesus Diabo Sai 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 Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Levanta as duas mãos Para o alto Diga Eu recebo Libertação Para minha vida Para minha casa Para toda minha família Diga Porque o nome de Jesus Tem poder Então aplauda bem forte Esse nome Militantes Missionários Vamos avante A serviço Do reino A serviço